E essa é pra você que é lojista ou fabricante, chegou a hora de você ganhar dinheiro. Eu estou falando do centro de ofertas, esse é o seu Arthur que administra aqui. O centro de ofertas, eles têm três, aqui em Osasco. Esse centro de ofertas que eu estou falando, fica aqui no calçadão, num lugar onde passa milhares de pessoas por dia. O que o seu Arthur está fazendo? Ele está alocando stand, que variam qual metragem, seu Arthur? De três a nove metros quadrados. Ok, eu vou te passar preço de um stand que é de seis metros quadrados. Então se você revende, vem pra cá, é só botar mercadoria porque vale a pena. Dá uma olhada nesse stand, seis metros quadrados. O que o seu Arthur oferece pra você? Provador, balcão, prateleiras, araras duplas, tudo, tudo incluso. Está saindo quanto, seu Arthur? Apenas 270 reais por mês. Por mês, 270 reais, tudo incluso. Tem segurança, luz, tudo. Toda a infraestrutura, tudo. Você só chegar, botar sua mercadoria pronto e sair vendendo. E sem contar que tem dois andares. E no andar superior vai ser inaugurada uma academia daqui a uns dias, né, seu Arthur? Sim, uma academia completa. Beleza, e vai ter um fluxo maior de pessoas aqui, ok? Bom, e se você é fabricante, vem pra cá que a promoção é maior ainda, gente. Então vale a pena vir pra cá. Se você tiver firma aberta, vem pra cá, põe o seu produto, saia vendendo porque vale a pena. Aqui fica perto do calçadão, passar muita gente. Aqui é calçadão. Aqui é calçadão, sim. Aqui é calçadão de Osasco, perto do Antônio Agu, da Primitiva Vianco. Quer dizer, você está perto de tudo. Vale a pena investir e ganhar dinheiro. Pois essa promoção só vai até o dia 10 de fevereiro, sábado. Eles estão aqui de segunda a sexta das 10h às 18h, sábado das 10h às 15h. O escritório do seu Arthur é na rua Antônio Agu, 414. Perfeito. Primeiro andar, conjunto 108. E o centro de ofertas fica na rua Antônio B. Boutinho 80, no calçadão. E o telefone? É 701-3488. É isso aí, é centro de ofertas. Vem pra cá.